Quem é espiritual vai sentir essas águas tocando a sua cabeça com os seus ombros Eu estou entregando uma mensagem que não é minha, mas é de Deus Vai chover, nasceu mulher de Deus, aqui em Bahia Vai chover Vai chover Ó Deus, sim a verdade que é o Senhor que está falando na minha boca Aonde tem uma mão levantada e glória a Deus de verdade no coração puro Faz ela sentir o que eu estou sentindo aqui agora Faz ele sentir o que eu estou sentindo aqui agora Sinta a glória de Deus agora Sinta o que eu estou sentindo aqui agora Receba o que eu estou recebendo aqui agora Tem gente que não vai aguentar ficar sentado na cadeia Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo e com fogo agora Agora, quem nunca falou em línguas vale agora Jesus começa a batizar com o Espírito Santo e com fogo agora Quem nunca falou em línguas vale agora Não, quem nunca falou em línguas ganhou do Espírito Santo e com fogo agora Néio éứ? Mike Tcha, ''Fino Municipal Aclamada, chão em mim ''Fino Municipal Anytos que flagjam seus fundos e órgãos né?'' Glória, 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 parece conversa de pregador que tem fruto de emocionalismo, mas não é não, gente, pode acreditar, tem um manto de glória dourado sobre a igreja, vai pegar, vai pegar, seja chato. Mirenve assured, vai pegar, vai pegar, vai colocar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai! Tá chingando, hein, meu amigo? Eu já tô sentindo que tem gente na porta de Belém Eu tô sentindo que já tem gente na porta de Belém Eu tô sentindo que já tem gente dentro da porta de Belém Entra pra dentro, seja bem-vindo, vem Vem Tá com medo do que? Entra Entra porque Deus tá te convidando pra participar da colheita, vem Vem Ah, como é minha última noite, eu vou dar lugar pra Deus aqui, irmão E eu nasci no fogo e não me contento com fumaça Se tem mais dois cadenas de fogo comigo, aqui eu sou o primeiro Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Levante a noite da glória, Deus aqui Entra Entra pra dentro de Belém, vem Vem, não tenha medo, entra Entra Mas pastor, vamos falar que ele entra Pastor, vamos dar risada de mim, entra Pastor, vamos falar que eu fui fraco, entra Falaram isso com ela também, não é esta noemi Ela ouvindo Ela disse não chamar-me noemi Chamar-me mal Porque noemi significa agradável Mal significa amargura Ou amargura de espírito Ela mesmo disse cheia, eu saí Vazia Vazia Eu estou contando E nesta palavra ela está expressando o seu sentimento de depressão, gente Não importa como você chegou aqui, entra Eu não quero saber como está o teu estado emocional, entra Não importa saber como está o teu espírito Deus está usando a minha boca para dizer, entra E aí de repente ela ouve uma voz E aí já não é mais voz, é vozes E essas vozes estão entorando o cântico E me perdoe, sim, não sei nada, mas eu tive lá em Belém, em Israel E aí eu estou imaginando aquela cena, daquele campo Cheio de frutos E quem conhece sabe muito bem que nenhum judeu da terra colhe de boca fechada Judeu colhe louvando, gente Judeu colhe dando glórias a Deus Porque apostou porque quando a terra está doente Eles entendem que Deus está de costas virar para eles Mas quando Deus cura a terra Eles ficam felizes E aí quando eles vão colher, gente Eles colhem qualificando Eu fui pesquisando dos rios que eles cantam É o Salmo 24, verso 1 Do Senhor da terra E toda a sua plenitude Em tudo o que terá Você não está entendendo nada, né? Está acontecendo duas coisas aqui na vida de muita gente agora Primeiro, a terra doente Deus está colhando Segundo, Deus está colocando um novo cântico na sua boca Você pode tocar aquela, meu filho Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não consegue estar Não consegue ir Quem um dia já teve em Belém não consegue viver em Moab O Espírito de Deus está nos confrontando à vontade Recomece hoje Recomece hoje porque é tempo de colheita para a igreja Eu vou liberar a palavra e quem crê vai confirmar falando alguma coisa aí É tempo de colheita para a guarida É tempo de colheita para os pastores É tempo de colheita para o ministério Eu não estou falando como amigo da igreja Estou falando como profeta de Deus Enviado para entregar a mensagem este final de semana E Deus me autoriza a dizer Que o tempo de colheita chegou para este lugar E como sinal disso Levante a porta e sinta que eu estou sentindo até agora Sinta Sinta Quem crê que é tempo de colheita Não fica com a boca fechada Vem comigo no glória Libera o glória Libera o coração Cadê o nosso perdão? Vem meu filho Libera o glória Libera o glória Porque ninguém pode colher com a boca fechada Só quem crê É disso que eu estou falando Vem Quem está sentindo o peso da quarenta Não fica com a boca fechada Não fica com a boca fechada Levante a mão e sinta o peso da colheita Sinta o peso da quarenta Não fica com a boca fechada E do que eu estou falando A glória de Deus Não fica com a boca fechada Não fica com a boca fechada E o que eu estou falando É isso que eu estou falando A glória de Deus Sinta a presença Dei Vem o Espírito de Deus Amigo e doce Espírito do Senhor Amigo Levante a mão pra cantar glória Levante a mão pra cantar glória, vem Glória Aumenta a voz e a adoração, vem Glória, glória, glória Glória, glória, glória Vem, vem, vem Glória, glória, glória Cala, dona Você pode levantar a mão pra cantar glória Eu já vou fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui Porque eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui Vem 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 Mas põe o copo na estrada da igreja Eu quero voltar pra Jesus Vem Vem Eu te aguardo Vem Levanta de mim Levanta de mim Levanta de mim Porque o Espírito Santo já te chamou E que já Seu amor Cada um Cada um que acompanha ela Vem Vem As duas ou só ela Tem mais uma irmã pra ficar do lado dela aqui ou não? Cadê a segunda pessoa? Vem A glória De Deus E quem já avisou Cada um Cada um Cada um Tá vindo Tá vindo Você não vai dar glória a Deus não, irmão? Eu tô na minha igreja, na Assembleia de Deus, não é isso? O maior milagre tá aqui, gente Levanta a mãe e dá glória a Deus Eu quero convidar os meus irmãos que estão fracos na fé Levanta-te bem Levanta-te bem Levanta-te bem Segura só um pouco Isso Pastor Não dá mais pra tampar o sol com a peneira, pastor Eu já não sou mais um mesmo Tá fazendo o pé sentado ainda Isso toca, gente, bem bonito Vem comigo Senão não vou pagar Coca-Cola pra ninguém Faça igual ela que tá vindo chorando A menina tá chorando ali, ó É nesse avivamento que eu creio O avivamento que ele mexe só com o meu corpo Que mexe lá dentro Ele confronta A sair daqui melhor do que eu entrei Você sabe que você não é mais o mesmo Que eu vou falar aqui agora Quem sabe você não vai nem gostar Mas eu vou falar Arranca essa capa de hipocrisia Arranca essa máscara de religiosidade Quanto tempo você vai ficar desse jeito Sai do seu lugar e vem aqui na frente Porque você sabe que você não é mais o mesmo Quanto tempo você já não mora mais Não consagra mais Vem pro mundo e já não sente mais nada É mais crítico do que adorador Vem pra igreja como telespectador Deus está te convidando a navegar A viver uma vida mais profunda Na presença dele Deus quer que você saia daqui longe Não pra ser mais um mundo Mas que você saia daqui pra orar mais Consagra mais Ler mais a Bíblia Busca mais A ponto de não aguentar ver o pecador no meio da rua E não Não suportar a vontade de falar de Jesus pra ele De apontar pra ele o caminho da salvação Cuidado dele Ah, eu não estou pregando uma desordem Um emocionalismo, gente Estou falando de cristianismo Estou falando de vida cristã Estou falando que está na hora da igreja sair da zona do conforto Eu estou falando que chegou a hora de você se levantar Pra fazer a diferença nesta última hora E não só vir pra um culto, mão este Ficar na cadeira Voltar Vim no culto da semana Voltar Não Deus está nos chamando pra sairmos daqui hoje Pra fazermos a diferença E eu não vou falar muito não Porque o Espírito Santo já está falando do seu coração aí E se você tiver coragem Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente Porque eu vou orar por você aqui agora E Deus vai derramar uma unção Que vai quebrar todo o churro sobre a tua vida agora Os demônios do mundo espiritual Que estavam tentando trancar a tua vida espiritual Pra não deixar você sentir o que Deus quer te dar Vai cair por terra agora Lá não adoresce a palavra Mais alto E quem já pisou Olha Deus começando a renovar agora Em outro lugar Renova Jesus Tu pode viver E onde estiver A bela glória A glória A glória de Deus E quem já pisou Levanta a mão Quem já pisou O santo Pra vergonha do diabo O meu Deus começa a renovar agora 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 Segundo esse instrumento Sua igreja Levanta a mão E quem já avisou Santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Vai cantando porque Jesus vai batizar Jesus pode batizar pelo menos uns 10 De novo sua igreja Quem já avisou E quem já avisou Santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Anda pela glória A glória de Deus Tem foco e levanta a mulher Os dois jovens Têm divisor de águas aqui Tem muita gente que vai ser outro depois desta festa Ação Ação Obrigado.